Nós tínhamos dito desde a primeira hora de que nós estaríamos em condições de comprar a quem vem normalmente vender ao mercado e que também é produtor, de lhes comprarmos as sobras dessa mesma produção e por isso mesmo é uma forma também de apoiar todos aqueles que cultivam a terra e que vêm aqui ao mercado vender e temos estado a fazê-lo. É uma forma de os apoiar também. Por outro lado seria estranho que num momento como este em que há tantas gente a precisar de ser apoiada do ponto de vista alimentar que se tivesse a desperdiçar comida e portanto isso seria algo que não era aceitável. Tivemos ainda uma outra componente que é todos os colegas do universo municipal que estiveram no confinamento de abril e maio, março e abril e um pouco de maio, na linha da frente. Não há outra forma de fazer algum reconhecimento nomeadamente financeiro e por isso mesmo neste momento estão a ser distribuídos cabazes a todos aqueles que estiveram na linha da frente, que não puderam estar em confinamento, que estiveram a apoiar o município, os munícipes de cascais em todo aquele processo e que estamos neste momento a fazer a distribuição destes cabazes que serão distribuídos durante os três meses do ano, portanto janeiro, fevereiro e março. E é uma forma de ajudarmos quem de facto está a vir aqui ao mercado de não desperdiçarmos comida e de darmos algum apoio a todos aqueles que estiveram na linha da frente e que estiveram de facto a tratar de todos nós, ao fim e ao cabo é isso. Os que agora em situação de confinamento como estamos também estiverem, nós teremos depois para a frente de voltar a fazer com eles a mesma ação desta natureza, já que para estes foram os que naqueles meses pelo menos tiveram mais do que 20 dias permanentemente no terreno em funções operacionais que não podiam ser feitas a partir de casa.